Se lá me entrar, sem sua vida, só te encontrar Quem te abre, com a força e a luz, tem que se encontrar Tem que lutar, tem que lutar, não se abarque, só se envergar Quem te abre, com a força e a luz, tem que se encontrar Quem te abre, com a força e a luz, tem que se encontrar Tem que lutar, tem que lutar, não se abarque, só se envergar A quem te abre, com a força e a luz, tem que se encontrar Quem te abre, com a força e a luz, tem que se encontrar Quem te abre, com a força e a luz, tem que se encontrar Quem te abre, com a força e a luz, tem que se encontrar Quem te abre, com a força e a luz, tem que se encontrar Quem te abre, com a força e a luz, tem que se encontrar Ele é a raiz da liberdade O sonho negro Um abraço negro Traz felicidade Ele é o sempre Ele é a raiz da liberdade E não concorda Ele é a inspiração Ele é a sinação Pois não é a raiz da liberdade Morro que sopa o chaco Eu a foda grande Ele é o sempre Ele é a raiz da liberdade Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Eu sempre me pareço assim Eu é a raiz da liberdade Eu é a raiz da liberdade Eu é a raiz da liberdade